Você acredita que Bolsonaro vai alterar alguma vírgula, alguma frase, algum tom do seu discurso após a pesquisa de ontem? Olha, pode ser que sim, mas eu não sei se tem efeito. E para mim, gente, será surpresa se ele não fizer o mesmo tom eleitoral. Ele não ia perder essa oportunidade, até porque, também dá novidade, em 2014 a Dilma fez o mesmo e foi super criticada. Com isso, fazendo um discurso na ONU para o público interno. Então, acho que o Bolsonaro, por mais que ele possa invernizar as palavras, a inadequação vai estar aí, de fazer um discurso de palanque, de um palco, como a Assembleia Geral das Nações Unidas. É bom que o presidente esteja pronto para manifestações contrárias, porque não será nenhuma surpresa se alguns chefes de Estado se levantarem durante o discurso dele. Vai para onde, Mary do Rosário? Ih, eu não tinha pensado nisso. Não será surpresa. Não, 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 não O que?